Olá pessoal, aqui é o Aurélio, canal Sina Caseiro, de volta com mais um vídeo. O vídeo hoje é mais de utilidade pública. Muitos de nós, pessoal, costumam comprar pela internet. Então, são vários os casos de pessoas que compram em sites fraudulentos. Então, o vídeo hoje é voltado mais para esse público, tá bom? No meu caso, e de alguns de vocês aí também que compram pela internet. Recentemente, um amigo meu, ele fez uma compra num site, e depois que ele comprou, ele enviou para mim, olha aí, meu amigo, comprei esse material aí, preço show de bola. Aí, quando eu vi o site lá, o preço, eu digo, meu amigo, você caiu num golpe. Esse material nunca vai ser entregue. Esse produto que você comprou aí, você perdeu dinheiro. Esse material não vai ser entregue. E será assim, rapaz, olha o preço. Você procure logo, pessoal, se basear pelo preço. Se tiver preço demasiadamente baixo, suspeite. Então, eu vou deixar para vocês aí, um site que eu encontrei, para que você possa pesquisar os sites de compras. Onde vocês estão efetando a compra de vocês. Aí, você coloca lá o URL, o endereço do site, naquele local. E lá vai sair informações acerca daquele site, como CNPJ ou CPF ali do proprietário daquele site. E várias outras informações que são importantes. Ele não vai garantir que você vai efetuar uma compra 100% de certeza que é segura. Mas, pelo menos, lhe dá ali uma prévia. Para que você não possa comprar no escuro e cair no golpe. Porque, geralmente, os sites fraudulentos, ele demora um pouco tempo. Depois, ele sai do ar, né? E aí, ele já cria outro nome de site. Então, vamos lá. Sem perca de tempo, eu vou colocar aqui para vocês. Eu vou para a tela do computador e vou mostrar aqui como é que é o procedimento para pesquisar nesse site. Para saber se você está comprando de uma empresa confiável ou não. Tem um site do reclama aqui. Mas, nesse próprio site, também fala acerca das avaliações deste site no reclama aqui. Então, vamos lá para a tela do computador agora. Então, o site é esse aqui. Site confiável. Que é o site confiável.com.br Então, eu vou procurar aqui um site para usar aqui como exemplo. Vamos ver aqui. Eu peguei aqui uma lista de sites que estão denunciados no Procon. E eu vou começar por este site aqui, que é o frozenshop.com.br Comércio eletrônico. Então, eu vou copiar aqui. E venho aqui para a minha página inicial do site confiável. E vou colar a URL nesse espaço aqui. Colei a URL. Agora, eu vou clicar aqui em verificar site. Está verificando. Aguarda um pouco. Pessoal, tem uma pessoa aí de um canal. Ele lida com instalação de placa solar. Eu esqueci o nome do canal dele, senão eu divulgaria aqui. Eu falo já a respeito. Aqui saiu o resultado. Aí, nós temos aqui. Resultado da verificação do site frozenshop.com.br. Aí, aqui, CNPJ, aqui em cima. Informação indisponível. Isso aqui não é bom. Geralmente, os sites confiáveis, ele vai ter o CNPJ disponível. Então, CPF. Aqui, resultado do Google. Suspeito. Estranho. Esse site não aparece nas buscas do Google. Depois, HTTPS. Suspeito. Atenção. Site sem HTTPS. Isso é perigoso. SSL. Certificado aqui. Suspeito. Atenção. Site sem SSL. Isso é perigoso. Categoria do domínio. Que é o .com.br. Popular. Esse tipo de domínio é popular no Brasil. Então, a única coisa favorável aqui para este site foi o domínio. Mas, você vê que aqui não tem CNPJ, nem CPF. E foi condenado aqui nessas outras três buscas. Essas averiguações aqui. Então, este é um site que eu, pelo menos, não compraria nele. Mas, pode ser que a pessoa compre e seja concretizada a compra. Mas, pelas fortes suspeitas aqui. E por ter denúncia no Procon, já passa a ser não confiável, né, pessoal? Eu vou procurar aqui agora outro site. Eu vou aqui verificar novo site. Eu clico aqui no verdinho aqui em cima, do lado direito. Aí vai abrir novamente aquela janela. Vamos procurar aqui esse site. Aqui. O maisarretado.com.br. Eu vou copiar. O maisarretado.com.br é um parceiro nosso. E vamos verificar aqui se é confiável. Vamos colar. Aí, verificar site. Está verificando. Então, pessoal, continuando aquele assunto, o rapaz investiu em comprar painéis solares. E fez uma compra muito alta, né, desses equipamentos. E saiu informando para os inscritos deles, quem tivesse interesse em comprar, que ele estava recebendo a remessa. E, de repente, ele nunca recebeu, ele aplicaram um golpe nele, caiu num golpe, ele disse que nunca tinha caído em golpe. E o que aconteceu é que as pessoas inscritas que resolveram comprar dele, para que não ficassem no prejuízo, ele teve que vender carro, vender algum material da casa dele. Tantos mil reais ele teve que levantar para pagar prejuízo. Então, tem que ter muito cuidado. Eu nunca caí em golpe, não. Mas eu posso cair. Mas é difícil eu cair, porque eu sempre estou atento. Então, vamos lá, pessoal. O maisarretado.com.br, nós temos aqui o resultado. Marcos Aurélio Rodrigues de Almeida, que é o proprietário. E tem o CPF, né? É claro que não está disponível totalmente. E depois nós temos aqui, resultado no Google Popular. Esse site aparece em vários resultados no Google. Tempo de registro, três anos. Este site existe há um bom tempo. Isso é bom. E categoria do domínio, popular. Esse tipo de domínio é popular no Brasil. HTTPS ativo. Selo SSL válido. Isso é bom. E SSL ativo. Esse site possui segurança contra invasores. Então, ele passou em todas as avariguações aqui, no pente fino. Então, o site confiável está dizendo que o site mais arretado, ele é um site confiável. E, de fato, eu garanto que ele é um site confiável. Até porque essa base de apoio aqui deste notebook, eu adquiri com eles, entendeu? E essa base de apoio tem me ajudado muito, porque esse notebook estava só desligando direto. Tentei alguns procedimentos, como botar a pasta térmica do processador e outros, limpeza, e não resolveu. A única coisa que resolveu, até agora faz tempo que eu estou utilizando essa base, ela ajuda a refrigerar o notebook. Até porque esse notebook da Samsung, ele possui a saída, a ventilação na parte bem inferior. E se você colocar sobre uma mesa, sobre as pernas, um sofá, vai ficar tampando, vai ficar tapando a saída do ar, do ar quente. E essa base tem ajudado muito. Então, eu comprei. Se você tem interesse, é só ir lá no site mais arretado. É um e-commerce, tá bom? São várias coisas que existem lá. Vocês podem até visitar lá para... E com certeza de que é confiável, que além do site confiável falar que é confiável, eu também garanto que é um site confiável. Agora nós vamos pesquisar o próprio site confiável, né? Que eu estou indicando para vocês, se de fato ele é confiável, né? Então, vamos pegar até aqui o .com.br. Eu vou copiar. E agora nós vamos verificar o novo site. E vamos colar aqui o URL. Verificar site. Está verificando aí o site confiável próprio e o site verificando ele próprio. Mas existem outros buscadores aí. Tá certo? Eu encontrei isso aqui, então eu achei interessante. Eu estou divulgando aí para vocês, tá certo? Então, vamos lá. Quanto este site é confiável? Votação popular. Aqui ainda apareceu mais essa votação popular. Mas antes, nós temos aqui o site confiável limitada. Aí tem o CNPJ. Aqui já aparece todo, né? Porque o próprio site não faz questão de apresentar o CNPJ completo. Então, aqui. Aqui diz que 88% é confiável e 12% não é confiável. Mas tranquilo. Tem uma margem boa de confiança. Aí, site verdadeiro. Validado. Nossa equipe analisou e validou esse site. Resultado do Google popular. Esse site aparece em vários resultados do Google. Tempo de registro. Mais de 12 anos. Esse site existe há um bom tempo. Isso é bom. Categoria do domínio popular. Desse tipo de domínio popular no Brasil. HTTPS ativo. Selo SSL válido. Isso é bom. E SSL ativo. Esse site possui segurança contra invasores. Então, pessoal. Essa dica é muito importante, tá bom? Só informando para vocês que eu tenho mais de outros dois canais. Que é o canal Na Sombra da Garagem com Manutenção Automotiva. Na Sombra da Garagem com Manutenção Automotiva. E temos também o canal Upamax. Só com manutenção e lavadora de roupas. Se for do seu interesse. Dá uma força lá. Nosso trabalho. Tá bom? Isso é muito importante para mim. E também os nossos parceiros. Eu vou deixar aí na descrição do vídeo. Recentemente. Então, pessoal. Essa é a dica de hoje. Um abraço a todos. Fiquem todos com Deus. Um abraço a todos.